Alex, eu tô vendo a construção aqui no mapa já. Eu acho que agora a gente precisa atravessar esse lago aqui, entendeu? E a gente vai encontrar aquele fantasma... Ai, Noguinho, vamos pedir pra gente não ficar muito milionário rico. Mas não dá certo? Peraí. Mas eu fiquei sabendo... Eu não sei, irmão, perguntar, ué. Vai saber pedir um diamante. Meu filho, mas eu quero poder das trevas. Eu quero explodir o mapa inteiro, entendeu? Ah, não, porque eu quero coisa do bem, ficar rico. Quem ficar rico? Mas você acha que quem fica rico é que tu bonzinho? É bom, sim. Eu acho. Aqui, ó. Peraí, peraí. É pra cá, ó. Nossa, eu tô vendo o quê? Aí, aqui, aqui, ó. Para aqui, para, para. Ih, Chicão. É fantasma mesmo. Não falei? Tem um gota-streva lá no cantinho, ó. Pulando que nem louco no fundo. E tem um cara aqui, ó. Ô, de casa! Ô, magreza! Ô, irmão! Ô, de casa! Ih, ferrou. Olha! De casa? Ferrou, cara. Senhor! Olha que eu acho que o fantasma morreu. Baixa na porta, baixa na parede dele, baixa na parede dele. Eu já batei palma, ficou com a cascada de... De, 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 de rosa. A horta! De casa! Ó, de casa! Dá uma olhada, bocada? É bem certão mesmo, hein? Rapaz! Esse é o bocada. Ê! Ops! Ele tá pedindo pra gente do mal, hein? Será que a gente tem que dar alguma coisa? Uma oferenda? Olha aqui. Peraí. Não sei quem vai dar. Pega. Tô a semente. Tô a semente. Sementinho. Você vai pra lá fazer uma horta. Ofereceu uma cristal flora. E quem tá se mexendo aqui? 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 Ele tem que oferecer as coisas pra ele, então. Peraí. Uma cristal flora. Foi ele! Ah, olha lá. Falou. Que voz? Oi. Que devo a visita de vocês, meus caros? Ah, tá. É que a gente veio aqui que a gente quer poder. Poder? Poder. Não é o lugar de poder, não? Comida. Poder do bem ou do mal? Ué, mas depende do... Do bem. Calma aí. Não me interroba, deixa eu começar. Ah, aqui é o lugar. Ó. Então, moça. Eu queria ajudar o planeta e eu queria destruir metade dele. Tu tem esse poder pra tocar com eu? De jeito nenhum. Eu não posso permitir que você faça isso, criatura oriunda. Olha. A educação... Como é que é oriunda? O que é oriunda? Não interessa. Eu sou muito bem e eu estou aqui pra ajudar. com vocês, se vocês precisarem de alguma coisa. É claro que... Alex, Alex, eu tô com fome. Ai, eu tô morrendo de fome. Alex, socorro. Ai, eu também quero... O que? Ai, eu tô querendo uma maçã dourada. Maçã dourada. Uma cenoura. Ai, senão eu vou morrer. Maçã dourada. Ai, uma maçã dourada. Eu posso dar comida pra vocês? Ai, também cenoura dourada. Tinoura dourada, menino? Vai fazer o que é cenoura. Maçã dourada, maçã dourada. Maçã dourada, maçã dourada. Ai, uma maçã dourada. O que vocês me dão em troca? Oi. É encantada. Eu, hein? Que está bocado aí pra embriar. Que é briando. Vocês não foram específicos. O que vocês querem em troca? O que vocês querem em troca? Eu tenho que ter que trocar? Mas não é do bem, não é de graça, não? Não, não é de graça. Um abraço. O Alex falou que te dá. Porque eu não... Serve. Nossa, é que eu não... Vai, Alex! Você vai... Você vai me quebrar. Você parece muito comigo. Pronto, pagamento é comigo. Pagamento é comigo mesmo. Pagamento é aqui, ó. O que trabalho é pagar a festa de pagamento. Não! Eu também. Ele é do mal, liga não. Mas você é bem esquelético, como eu. Você é bem mal. Então me dá comida. Então me dá mais. Eu aceito. É miserável. Duas maçãs. O que eu vou fazer com isso? É, tá. Você não especificou a quantidade. Nossa, não enche nem o buraco do dente. Se você quiser mais, você tem que me dar um abraço agora. Vai, hein? Vai lá, Gui. O Alec falou que... Ai, eu abracei. Perga seu orgulho. Você não me abraçou ainda. Vai, Gui. Dá um abraço, querido, rapidão. Bacei. Não, tem que ser um abraço bem forte. Nossa, tá aí. Parece uma pessoa que eu conheço. Vai, dá logo. Vai, dá pra ele. Aí, pronto. Aí, pronto. Dá pra... Eu quero dar o pé aqui. De maçã dourada. Pronto. Deu que eu abracei. Pra mim também. É, beleza. Cadê o... Ah, ó. É pra trabalhar isso aqui. Gostei, não é, Alex? Não, a situação é de um pé aqui. Você quer mais alguma coisa? AÍ! Ouvir, tá funcionando? É... Eu estou ouvindo. É que eu pedi um pé aqui. Tu me deu 34? Você não especificou um pé aqui. Ai, meu Deus. Você disse que era pouco. Ô, ele é muito mala, velho. Não é possível. Mala? Chata de... Vocês são muito exigentes. Vocês chegam aqui. No meu estabelecimento... Tá, calma aí. Eu quero diamante. Diamante, por favor, senhor. Hum, seu desejo é uma ordem. Peraí, especificar. Um pack de diamante e um pack de bloco. Miserável. Pronto. Tá bom, assim. Aí já vai dar uma grama. O que eu ganho, meu irmão? Uma grama. Um galho de árvore. Uma grama. Uma quase table. Aqui, ó. Isso aqui é muito legal, porque você cultiva trigo. Eu acho que eu vou querer um eu te amo. E aí eu posso dar pra vocês. Ô, da moral. Alex, vai. É isso aí que você fala. Aqui, ó. Pronto. Uma mestrada pra você trabalhar. Menina, eu te amo. Fala, manda. Fala que você ama ele aí. Vai. Arru, arru. Fala aí. Pronto? É uma língua de cachorqueiro. Eu não entendo essa língua. Fala em japonês, viu? Era na língua humana. Era na língua humana. Era na língua humana. Arru, arru. Arru, 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 arru. Eu te amo. Pronto. Cadê o meu bloco? Cadê o meu parque de bloco? Eu tenho que falar tudo junto, senão eu não dou. Eu te amo. Dá aí, porque você vai dar pra ele e vai roubar os bodyguards e tudo. Vamos. Eu te amo. Me dá agora. Peguei o bloco. Ele me roubou, o seu moço aí. Ele sabendo que ele é do mal, né? Eu te falei. O que você faz com a pessoa... O quê? Uma ignorância. Tô merecendo. Olha aí. Senhores. Ah, vá cagar. Fala, Zebolto. Vai curtir uma casa. Vou curtir uma casinha. Relaxa. Mó chato. Volta que eu tenho coisa melhor. Opa, peraí. Volta ali, Alec. Volta ali. O negócio ficou mais interessante. Chato. Ah. O que tu quer? E se vocês aprendessem a voar? A voar? Sim. Mas voar pode? Ah, então eu quero aqui. Eu troco um diamante. E vocês também poderiam ter sua vida regenerada. Então pode me dar. Já dei dois diamantes. Eu te dou dois blocos de diamantes. Três blocos de diamantes. Eu preciso de uma coisa bem mais difícil que isso. O quê? Ah, lá vem. Muito mais difícil. Uma declaração de diamante. Uma coisa mais difícil que vocês imaginariam. Uma semente. Tem aqui, com todo prazer. Aí, pronto. Tem que ser pegada na hora. Tem que ser fresca. Fala a cadeira que funciona aí. Fresca. Tem que ser fresca. Exatamente. Alicê. Que caro! Vai, bonita. Você ganhou. Licença, Alex. Que ganho. Mano, que caro! Ó, é. Isso aqui é legal. Isso aqui é da hora. Lenta aqui, moço. Pronto, moço. Aqui, ó. Topei duas. Duas. Aí, beleza. Cadê a parte de eu destruir metade do planeta? Isso. Não, pode. É, você voa sem asas pro seu tamanzinho. Você é magrinho. Mas, como é seu nome? É, é Gui. Tem um ligado. Gui, você quer devorar o planeta comê-lo? Não, não sou Animal Planet. Eu quero só destruir, só. Fazer um traguinho assim, puta puta. A única pessoa capaz de dar-lhe esse poder horroroso É o Canguru Jack daquela caverna. Da caverna, moço? Qual que é? Qual que é a fecha aí? É o Canguru Jack. Ah, é o quê? Esse é o fundo dele. Mas, o que é que tem ele? Eu posso ir lá agora pedir ele, então? Você pode, só que ele vai querer coisas absurdas de você. Ah, então você gosta dele. Ah, então é isso aí. Odeio ele. Ah, como assim? Eu não aconselharia você ir até lá, porque o Canguru Jack pode dar uma barrigada em vocês e jogar vocês pra longe daqui. Mas, não seria pesado o Canguru? Vamos fazer uma casinha, então, Gui. Mas não é asa, filho. Mas não é asa. Asa já tem, já tem. Olha aqui, fazer uma casinha de madeira. Uma casinha de diamante. Asa. Ô, moço, já já vou. Eu não vou lá, não. Eu vou pra cá. Olha aqui, eu tô indo aqui. Eu ir lá. Eu não. Dá, eu vou dar uma volta. Eu vejo tudo. Acabou. Eu volto tudo. É chato, Gui, ser cara do bem aí, hein? Canguru Jack. Rock and roll! Hey, brother, let's go. Canguru Jack na área. Tranquilão. Ah, não, Alex, eu queria te falar uma coisa. Não sei se você participa todo dia do meu canal. Você percebeu que os personagens adoram rock and roll? Rock and roll! Não, não, não. Não, não, não. Pera cá, Gui. Por que que tem um viola? Olha aqui. Ei, tá vendo? Que preconceito é esse? Vai trabalhar, rapaz. Rock and roll! Isso aí. Let's go, velho rock and roll. Eu não estou... Let's go rock and roll. Dá um oi pra mim aqui. Aqui é o cavalinho off-road. Isso aí, cavalinho off-road. Canguru Jack. Não, 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 não. Emanguru Robson? Eu não acredito. Canguru Robson, o que ele traz aqui? Não era pra revelar meu nome para eles. Canguru Robson. Pra eles? Quem? Onde? Onde estão? Eu não sei. Quem que é aqueles? Vermelho e amarelo. Que estão aqui em cima. Do planeta. Eu não sei aonde eles estão. Será que eles estão aqui? Não sei. Ai, gente, tudo bom? Eu não sei também. E aí, família? Tranquilo a um. Eles só tem coisa que você fala pra você. Mas eles querem destruir o mundo. Boa sorte. Quer o quê? He he boy. Aqui é o Canguru Jack, família. Let's go. O que vocês querem de bom? O moço pra aproveitar que ele foi embora, acho que ele vai ficar bravo se ficar bem. Rock and roll! Não tem problema, não tem nada. Vamos tentar. Vamos tentar. O Canguru Jack, para aí, irmão. Fica quieto. O que eu quero? O que eu quero? Fala, irmão. Ô, mano. Você canta muito aí, a gente falando. O que eu quero? Tá um beijo, meu irmão. Tá aí, fala. Irreço. Ô, ô, ô. Emagreta, cara de frente. Salve, irmão. Ô, é o que eu quero? 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 Canguru Jackson. Ah, cara. Peraí, deixa eu só fazer uma ligação. Ô, Dibroco. Tá desmutado, rapaz. Vem sair. É. Estragando barato aqui, irmão. Foi sem querer, Canguru Robson. É, mas ele falou que escuta tudo. Canguru Robson. Ah, meu irmão. Mas gente, Canguru Robson morreu. Quem tá o nome de você? Canguru Robson. Ô, ô, moço. Tá baeira, é eu, hein? Tomei a hora. Chega comigo. O Ferroirio tá aqui. Eu sou o lustre. Canguru Robson. Canguru Robson. Não tem ninguém aqui. Pode tosar. Eu estou só pra observá-los. O problema não é meu. Faça! Você não vai atender os pedidos dele? Calma, não me dá barrigada. Não dá barrigada em mim, não, rapaz. Aí, pronto, pronto. Ó, bicho chato do cão. O que vocês querem? Oi, gente. Olha aí, ó, palito. Ah, eu achei ele bem magrinho. Isso, filho da Rock'n'Roll. Tá quieto, aqui é o cavalinho, Fulano. Então, eu quero... Eu tenho um objetivo muito maléfico. Maléfico demais. O que eu tenho? Tô zoando. Tudo mal. Hehehe, boy. E aí? Você vem chato, hein? Tá, eu quero... O Alex. Eu tolei. Eu sou louco. Igual o meu filho, a Jeb Underline. Que muda de coisa. Eu quero poder pra destruir metade do planeta. Você enrola, hein? Meu querido. Chegou um milhão de anos ali. Eu tenho o poder da TNT. E também tenho o poder do buraco negro. Assim, a parte da TNT, eu consigo fazer com pólvora e terra. Não preciso, não. Agora, a parte do buraco negro... Então, faça. Interessante. Interessante. Tô zoando. Aqui. O buraco negro. Ha, 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 trollei. Buraco negro é tipo rock. Enrola! Aê! Aranha. Kanguru Robson. Kanguru Robson. Kanguru Robson. Você por aqui. Um confronto de duelos duelistas. Kanguru Jack! Você não dá lá o que eles querem. O que eles querem. Não é. Não é, Kanguru Jack. Sai daqui, Kanguru Robson. Sai, mano. Sai, mano. Sai, mano. Sai, mano. Sai, mano. Sai, mano. O que você tá falando? É o Jeb Underline. E o Cavalo Rock'n'Roll! Let's gooo! O que eles tão meliantes? Ah, esses meliantes. Imagina se eles estivessem... Imagina se eles estivessem embaixo do meu nariz. Não, não, não. Acho que não. Imagina. Eles nunca estariam aqui. Eles querem destruir o planeta Terra. E aí, família? Calma. Relaxa, relaxa. Pode ir embora. Vaza! Como tá sua tartaruga? Tartaruga! Ele também! Tá bora! Continua a ferenda, bora! Vai! Vai! De amarelo! Dureco, não tem aqui não, irmão. Vaza, tio! Fica quieto! Buraco negro, que custa apenas 64 diamantes! Peraí, que eu já te resolvo o problema aqui. Aí, é pronto. Eu estou sentindo o cheiro de Kanguru Robson. Kanguru Robson! Você está perto de nós? Ele está na China. Mas o nariz dele é tão grande que parece uma ilha. Consigo ver de longe. É algo celestial. Vá, meu filho. Paguei. Quero poder. Ah, é bom mesmo. Pera. Dá pra te duplicar, irmão. Dá pra te duplicar! Mano, é o picar. Eu sou o único dono do poder. Kanguru Jack! Eles pegaram ele? Kanguru Robson! Não, não pegaram, não. Seu burro! Ainda bem. Alex. Ainda bem, mas você não vai dar, não é? O quê? Os poderes. Não, não. Ninguém comprou nada. Ai, que saco. Ele não quis me dar o poder, Alex. Nossa, o que eu vou fazer na minha vida agora? Eu não dei. Ah, provei. Dei sim. Dei sim. Dei sim. O quê? Você deu? Ai, que raiva, Alex. Nossa, será que... Eu dei o topo no seu nariz. Agora, agora. Rejeitou a gente. Aproveita e vai, ô de amarelo. Vaza. Isso, Kanguru. Vai aqui. Até mais. Tchau, Kanguru William. É... Mas... E esse buraco negro aqui? Eu tô sendo... Ah... Que fogo. Ô, senhora. Tá engolindo com o nariz, ó. Não, 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 não. Eu tô indo também. Ah... Sumiu. Antes que eu morresse, quase que eu morro. Canguru Robson. Kanguru Robson. Não, Kanguru Robson é o senhor. Eles passaram... Ah... 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 Oh... Trabur Shake. Tocorro. Pff... Olha que eu vou acabar com eles. Vou acabar com a ilha deles, velho. Que te pegue, velho. Um já foi, um já foi, já foi. Mais um outro estando criativo. Utilizando a inteligência artificial. Ah, os poderes do moço... Do moço... Do moço do mãe. Tá aqui. Só que o porcadão é pobre, velho. Nossa, mas é pobre. Tem nada de bem. Você ser... É horrível. Dá que... Pronto, aí ó. Tem uma dívida eterna comigo, que eu te libertei do canguru de um milagre lá. Eu ouço tudo. O problema é seu, canguru Robson. Taque o meteoro na casa desse indivíduo. Ó o povo chato que isso diz que se elimina. Vambora, velho. Eu estou falando com o senhor. Aí, molhou o negócio. Vambora. Vambora, Alec. Molhou o negócio. Molhou o negócio. Funcionou não, velho. Sabe o que molhou? A sua bochecha na água. Tem que me achar, palhaço. Tá, ô... Eu tentei te levar do seu irmão, velho. Tu tá ficando mal ingrato comigo. Let's go! Fica aí, opada. Vambora aqui, vambora aqui, vambora. Vai, eu também. Vambora, Alec. Eu ainda vou voltar. Eu consegui. Mentira! Eu ouço tudo. Tu é mó feio. Você não escutou também. Eu também. Ah, tu é feio também? Concordo. Eu fui feio do campo. Vambora, Alec. Pelo menos o poder que não conseguiu aqui, tirar dos trouxas. E aí, foi bom. Tchau. Viii! Eu... 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 Eu...